Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo de gameplay de The Elder Scrolls Skyrim dando sequência aqui na nossa série. No vídeo anterior a gente foi atrás do Mr. Frey, a gente matou ele e de brinde a gente levou os olhos dos Falmers, né? Dos Falmers não, né? Os olhos do Falmer que é aquela estátua gigante lá que vocês viram no vídeo anterior e de quebra a gente recuperou a chave Esqueleto, né? Que aqui no game ela está com o nome de Chave Mestra. Cara, cadê ela? Aqui, Chave Mestra. No caso é a Esqueleto Key, né? A gente tem que devolver ela lá para Nocturnal e a gente vai fazer isso nessa missão hoje, nesse vídeo. Como vocês viram também, ao final do vídeo eu comentei que ou eu ia fazer em vídeo ou eu ia fazer em off, né? Que era me desfazer de toda a tralha excessiva que eu estava carregando aqui. Eu acabei fazendo isso em off, tá? Boa parte dos materiais eu guardei. Estou andando com um monte de pedra da alma aqui para usar para encantamento e recarga das minhas armas, né? E, cara, consegui me livrar de muita coisa, né? Eu estou com um peso aqui de 192 barra 560. Acho que está legal, estamos bem. Eu vou andar um pouco agora com esse arco aqui, né? O arco Neringale e a espada Neringale. Vou ficar com esses dois aqui por enquanto, certo? Não vou estar utilizando agora o arco vinculado. E é o seguinte, a nossa missão é aqui. Cadê, 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 cadê? Bem longe. Ou seja, eu vou pegar uma carroça até em Falk Street aqui, beleza? E seguir o resto a cavalo. Então, bora lá. Eu vou dar um cortezinho rápido aqui no vídeo. Isso aqui basicamente foi só uma introdução, beleza? Só para explicar aqui pequenos detalhes. Eu coloquei um mod de grama, cara, que adiciona grama, bastante grama. Só que eu achei ele meio feio, tá? Ele adicionou grama nos lugares meio, sei lá, não está tão suave assim. Não sei explicar. Nossa senhora, esse cavalo bugando aqui no barranco. Então, é o seguinte. Vou dar só um cortezinho, beleza? E eu não vou nem voltar quando eu estiver lá em Falk Street, não. Eu vou voltar, vou fazer um corte. Quando eu estiver na porta da tumba, eu volto, beleza? Bom, pessoal, eu cheguei aqui na tumba. E vamos lá. Devolver a chave, né? A Carly nos disse que vamos enfrentar certos desafios aqui, né? Eu espero que a gente se dê bem. Eu vou equipar minhas flechas de gelo, que eu acho que vai ser mais... Vai combar, né? Com esse arco aqui. Esse arco é um arco com dano de gelo. Deixa eu só conferir o meu FOV aqui. Tá no 90, beleza? E bora lá. Tem um fantasminha aqui. Não me lembro de você, mas eu sinto que é um de nós. Quem é você? Eu iria fazer a mesma pergunta a você. O último dos sentinelas Neringales. Creio eu, eu defendi o sepulcro sozinho. Pelo que parece, uma eternidade. O último, o que aconteceu com o resto? Fomos traídos por um de nossa própria espécie. De fato, a culpa é minha pelo que aconteceu aqui. Como podem culpar você? Eu estava cego. Cego por uma deslealdade sombria que me mascarava como amizade. Talvez se eu estivesse mais alerta, então talvez Mr. Frey não teria me traído para meu destino e nem roubado a chave mestra. Ou seja, esse cara é o Galos. Fazia tempo que eu não ouvi esse nome. Como você me conhece? Eu tenho a chave. A chave. Você tem a chave, mestre. Nunca imaginei vê-la de novo. E Mr. Frey? Morto. Então, tudo está terminado e minha morte não foi em vão. Te devo muito, Naringale. Eu fiz isso por Nocturnal. Eu fiz isso para honrar a guilda. Eu fiz isso para ficar rico. Eu fiz isso para honrar a guilda. Você fez grandes feitos para a guilda. E embora eles não mostrem, estou certo que eles apreciam seus sacrifícios. Meu único arrependimento é que você teve que realizar essa tarefa sozinho. Carlyah me ajudou. Carlyah? Ela está viva? Eu temia que ela tivesse sofrido o mesmo destino que eu e se tornada mais uma vítima da traição de Mercer. Então, pegue a chave e solucione todos os males. Nada iria me fazer mais orgulhoso do que devolver a chave. Mas receio que isso seja impossível. A partir do momento em que cheguei aqui, eu me senti morto. Ou morrendo, né? Acho que morrendo ficaria melhor. Como pode um espírito morrer? O sepulcro não é um mero templo ou cofre que guarda a chave. Dentro dessas paredes está o Poço de Ébano. Uma ligação para o reino do Poente Eterno de Nocturnal. Quando Mercer roubou a chave, o canal foi fechado. Limitando severamente os nossos laços com ela. Então, eu vou ter que continuar sozinho. Receio que sim. Estou enfraquecendo. E posso sentir que estou morrendo. Esses anos sem a restauração do meu poder conseguiram me pegar. Qualquer dano causado só poderá ser corrigido seguindo o caminho do peregrino até o Poço de Ébano. E substituindo a chave. Ok. Não vou nem perguntar mais nada para ele. Vamos só seguir. Vamos lá. Por muitas vezes eu comento ao longo da série que tem muito tempo que eu não jogo e não sei o que. E tem vários momentos durante o game que eu me demonstro surpreso com certas coisas. Aí talvez vocês podem se perguntar assim. Ah, mas você já não jogou? Por que você está? Nossa senhora. Você já não jogou? Por que você está surpreso com determinadas coisas? É porque de fato eu esqueço às vezes o que eu já vi no game. E aí por isso o fator surpresa, né? Nossa, eu upei recentemente, né? Pra... Aí eu ganhei level, né? E aí eu peguei a habilidade de armar o arco 30% mais rápido e cara faz uma diferença, viu? Que nossa... Que nossa... Começou a gritaria dos vizinhos aqui. Vamos lá. Qualquer coisa eu dou um cortezinho aqui ou uma editada. Ok, não sei por que que eu estou lendo esse livro. Cara, meu escrito está lisaço, mano. Não sei o que eu estou acontecendo aqui se caia ele não. Então é que eu estou achando ruim, então é que eu estou achando ele bom. Vamos lá. Vamos seguindo a surdina aqui. De boa. Opa. Invisibilidade. Cara, o meu orbezinho está... Toda hora ele... Ele acaba. Vamos salvar. Cara, se eu não me engano, eu sinto uma presença. Nossa, cara. Que dano que esse cara me deu. Eles têm muitas habilidades relacionadas ao frio, né? Pode ver que o arco dá dano de gelo. Pode ver que... Bom, pelo menos o dano base dele, né? É dano de gelo. O... Espada é suga e também acho que dá dano de gelo. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Não dá dano de gelo, mas tira vigor, né? Que no caso... Eita. Cara, se eu não me engano... Eu posso estar ficando meio maluco, mas... Cara, eu tenho quase certeza... Que é nessa dungeon... Que a gente pega um livro... Pra aprender invisibilidade, cara. Pera aí um pouquinho que eu vou voltar aqui pra ver se não é aqui mesmo. Eu tenho quase certeza, galera. Ou é outro lugar... Eu sei que é bem na entradinha do lugar tem um livrinho de invisibilidade perdido. Que, tipo assim... Eu fiquei muito feliz. Aqui a gente já vai pra Skyrim. É, não, não é aqui. Não é aqui. Eu tô me lembrando mais ou menos aqui como é o cenário, como é o lugar. Tem uma árvore... E ele tá meio que dentro de um... De um negócio tipo desse assim, tá vendo? Tipo um... Só que de fogo. Tipo esse aqui, ó. Só que aí não tem fogo dentro e tem um livro. Posso estar equivocado, mas... Tem uma parada assim. Tem um lugar que a gente pega um livro... Pra aprender invisibilidade. E que, diga-se de passagem, né? Muito útil. Mas bora lá. Bora continuar. Eu tava achando que era bem aqui, tá? Bem nessa missão. Aqui a gente tem um lance, né? Que a gente não pode ficar no escuro. Quer dizer, a gente tem que ficar no escuro e não... Na sombra... No claro. Ai, caraca. Eu queria ver o que que esse cara tem. Nossa. Caraca. Matou muito rápido. Não deu nem tempo. Eu achei que fosse dar tempo de eu voltar pro escuro e parar de me dar dano. É muito rápido. Vamos lá, sem perder tempo. É porque o item ali que o carinha dava não... Não foi lá grandes coisas. Claro que eu tô iluminando de forma artificial aqui. Eita. O que que tá causando dano? Cara, e agora? Cara, e agora? Eu acho que é pra cá mesmo. Tudo escuro por aqui. Armadilhazinha básica. Pessoal, se tiver escuro aí... Mas é de propósito do game, tá? De fato, tá ficando... Fica bem escuro aqui. A missão é essa, né? Passar no caminho escuro. Beleza. Cara, eu vou ter que acabar tirando o mod... Tem um mod que eu tô usando, que é o Climates of Trenreal. Eu tô bem achando que é esse mod, cara. Que deixou o meu jogo escuraçaço. Vamos lá. Candido morto. É no Arcturnal. Eu vou pegar um... Um loot aqui, hein? Thanks. Tá. A gente tem que abrir uma passagem aqui, né? Muito provavelmente. Só não estou vendo onde é a alavanca... Aqui, ó. Nossa. Nossa. E olha que eu olhei aqui, hein? Será que são duas? São duas. Como eu disse, né? Eu, agora há pouco, eu já joguei o game. Conheço bastante de tudo que tem que se fazer. Mas, por exemplo, não dá pra você lembrar de tudo. Então, em momentos como esse aqui mesmo, eu fico um pouco na dúvida, né? Até porque não dá pra lembrar de todas as coisas. Cara, tá muito rápido pra armar o arco, ó. Mas eu nem pisei em nada. Nossa, tá cheio de armadilha aqui, cara. Que isso, cara? Vou ver o que tem pra cá primeiro. Tá muito roubado esse arco. Não o arco em si, mas a habilidade de atirar rápido. Tá muito roubado. Tá muito roubado. Vamos voltar. Ir lá naquela... Nesse caminho aqui. O negócio é que esse tem só flecha de... Flecha élfica. Não tenho tanto interesse, assim, em flecha élfica. Um esqueletinho. Muito provavelmente, talvez seja... Eita, eu não queria ter chegado aqui assim, né? Mas tudo bem. Vou pegar aqui o veneno. Esses venenos gigantão assim, cara. Estais de gelo. All right. Testemunha sagrada aumentou a fortividade. Isso aí. Vou pegar aqui o money. E... Rubi. E... Parece que é só isso que tem aqui, hein? Não tô vendo uma porta. Tô vendo mais nada aqui. Vamos voltar. Vamos voltar. Acho que isso aqui só era um daqueles caminhos. Caminhos. Avulso, né? Pra você perder um pouquinho de tempo. Ok. Entramos... Mas adentro. Será que aqui também tem que seguir aquela regrinha de andar no escuro? Esquilo que não, né? Impossível passar aqui. Porta de ferro comum. Padrão. Cara, tá muito escuro. Mas é do jogo, tá, galera? Ah, cara. Aqui acontece uma das cenas mais legais. E eu espero que esteja bem iluminada pra eu poder tirar uma... Fazer uma print. Bem da hora. Que é o seguinte. Não tem pra onde sair aqui. E aí você fica desesperado. A primeira vez que aconteceu isso aqui comigo, cara. Eu fiquei assim, caralho, velho. Buguei meu jogo, velho. Mensagem. Ouro. E aí rola isso aqui, ó. Você usa a chave. E abre o poço de ébano. Só que eu abri todo bugado, né? Olhando pra baixo. Não sei nem se vai dar pra tirar uma... Uma printzinha da hora. Porque em teoria é o seguinte. Essa chave, a chave mestra, a esqueleto aqui. Ela é a chave das chaves, certo? Então, tipo assim, ela abre qualquer coisa. Ela é um item roubadíssimo. Apelativo, ao máximo. Então, não tem essa, tipo assim. Ah, é muito difícil de abrir. Não, não. Ela vai abrir. Porque é a chave mestra. É a chave esqueleto. Entendeu? Vai abrir tudo. E, bora lá. Coloca ela aqui. Olha só lá. Tá até legalzinho aqui. Ora, ora, ora. O que temos aqui? Passaram muitos anos desde que vim ao teu mundo. Ou quem sabe tenha sido meros instantes. Só tende a perder do ponto de vista. Mais uma vez. A chave foi roubada. E um campeão retorna. Ao sepulcro. Agora que o poço de ébano foi restaurado. Você fica diante de mim esperando elogios. Uma palmadinha nas costas. Um beijinho na bochecha. O que você falou em perceber que suas ações foram previstas. E representam nada mais do que sua parte do acordo sendo cumprida. Não confunda meu tom com desagrado. Afinal, afinal das contas, cumpriu seu dever rigorosamente. Mas nós dois sabemos que isso tem pouco a ver com honra, juramentos ou lealdade. É sobre a recompensa. É o prêmio. Não tenha medo. Você terá suas bujingangas. Seu desejo de poder. Sua sede de riqueza. Eu te convido para beber do poço de ébano, mortal. Pois é aqui que nasce o agente de Nocturnal. O juramento foi feito. A sorte foi lançada. E seu destino o espera no Everglowam. Adeus, Laryngale. Asegure-se de que a chave fique aqui desta vez. Sim. Isso aí. Falei com o Carlyer. Eita, porra. Tá aqui já. Estou feliz que tenho que fazer aquela chave. Beleza. Satisfeita? Ela parecia diferente. E eu não levaria isso muito a sério. É o jeito dela. É como uma mão rígida que te pressiona para que tenha sucesso. Que pode parecer enjoada por fora, mas que está contente. Eu lhe asseguro. Se ela estivesse contente com você, não estaríamos tendo essa conversa. Que história é essa de tornar um agente nocturnal? Os círculos que existem na base do poço de ébano lhe conferem os poderes próprios de um agente. A lua crescente representa o agente da sombra. A lua minguante o agente subterfúgio. E a lua cheia o agente do combate. Por que eu não posso ser os três? Esse é o modo de nocturnal manter o equilíbrio, né? Se você mais tarde precisar de mudar suas habilidades, você pode retornar ao túmulo e ir para um círculo diferente. Fique sabendo que uma vez escolhido, só poderá mudar depois de um dia. E agora? Agora começa a sua vida como um Neringueio. Caso seja necessário, você será convocado até o sepulcro para defendê-lo. E você? A guilda me acolheu de braços abertos. O vazio que eu sentia em minha vida foi finalmente preenchido. Eu só espero que esse não seja o final das coisas, mas na verdade, o começo. Foi isso do quê? Talvez seja a maior onda de crimes que Skyrim já viu. Há bolsos cheios de dinheiro, baús cheios de tesouros ao alcance das mãos. Podemos ser Neringueios, mas nós ainda somos ladrões em nossos corações e somos muito bons nisso. É isso aí. Cara, eu escolho esse é o caminho. Cara, tem um poder aqui. Ganhei uma conquista, né? Darkness Return. Portal de entrada. O Gylos encontra a Carlyle agora. Vamos bater aqui pra pinta, aquela namorada. Portal da entrada. Ah, tá. Daqui a meia lua, lua cheia e a miuquinha aqui. Cara, eu não lembro qual que é, mas tem um aqui que você fica invisível. Vamos ver qual é. Salvar automaticamente, magias. Poderes. Citizen Control. Nossa, que poder que esse aqui é não, hein? Give your access to the Game Configuration menu for Emissive Citizen. Ah, tá. É um mod, é um mod. Grito. Sombras de Nocturnal. Fique invisível ao entrar no modo furtivo durante 120 segundos. Eu não fico invisível, não, tá? Não é passivo? Será que é ativo? Ah, tá. Se eu levanto, eu saio. Se eu levanto, eu saio. Se eu abaixo, eu entro. O problema é que isso aqui deve funcionar poucas vezes ao dia, né? Isso aqui não deve ser um negócio que vai funcionar tipo todo e qualquer hora, né? Eu acho. Bom, pessoal. Então é isso, né? Gente, esse vídeo aqui foi curtinho. Na verdade, dava até pra emendar no vídeo anterior, né? Mas eram assuntos bem distintos uns dos outros. Um era recuperar o olho do Falmer, certo? E matar a Mercer. E aqui, entregar a chave esqueleto de volta aqui pra Nocturnal. O que que é isso? Tá. Será que nós vamos enfrentar um dragãozinho aqui pra... Fechar o vídeo? Nossa, mano. Ele não... Ele não quer vir pro chão, não? Tô errando as flechas. Nossa, ele foi pra longe, cara. Esse que é o problema do dragão, né, cara? Ele não... Ele não te enfrenta exatamente onde você está. Ele vai embora, quer ver? Ele vai morrer assim, tá? Se ele não reagir, eu vou ficar só tacando o peixe nele aqui. Onde você vai, filhão? Nossa, alguém me tacou um gelinho aqui. Cadê você, dragão? Nossa, eu ainda acertei ainda a flechinha aqui, hein? Foi. É um mago por aqui, hein? Aquele lootzinho. Que não necessariamente foi grande coisa. Mas é um loot. E eu recebi dano aqui, tá? Algum espertinho aqui me deu... Me jogou algum poderzinho. Me jogou uma flecha de gelo. Isso aqui tá com bem cara de ter sido... Ataque de dragão, né? Essa carroça aqui, pessoal. Eita, peraí. Ah, tá. Achei que era... Achei que fosse ter um salzinho ali. Não tem ninho de dragão aqui perto. Infelizmente... Algum mago aqui me tacou gelo, cara. Ou ele me tacou gelo. Ou foi a minha própria flecha que fez o... Aquele barulhinho de spark. Sabe esse barulhinho aqui, ó? Talvez tenha sido isso. Pessoal, então é isso. Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Esse vídeo vai ficar bem curto. Na verdade, vamos... Deixar separado bem, assim, o tema, né? Como eu tava dizendo agora há pouco. O vídeo anterior foi recuperar os olhos do Falmer. Se você não viu, confere lá o episódio anterior. Beleza? Todos os vídeos do canal, galera. Todos. Eu não divulgo muito isso. Eu não fico falando muito isso. Mas todos os vídeos do canal são organizados por playlist. Então é muito fácil de você acompanhar todas as séries aqui do canal. Você não fica perdido. Não fica de fora. Todo o conteúdo listado bonitinho. Todo sequencial. Beleza? Então, vídeo anterior. Olhos do Falmer, né? Recuperar os olhos do Falmer e matar o Mr. Frey. E nesse vídeo aqui, somente fazer a entrega da Skeleton. Eu toquei por isso que o vídeo ficou curtinho. Beleza? De todo modo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o vídeo de trabalho que é feito aqui no canal. Se você desejar me apoiar, você pode estar... Apoiar o canal, né? Na verdade. Você pode estar se tornando membro aqui do canal por um precinho ou bem camarada. Beleza? Então, se você puder e se você quiser estar me ajudando, me apoiando, seja membro. Beleza? E se você não pode ser membro e não é inscrito, você pode estar se inscrevendo no canal. É de graça. Você me ajuda. Ajuda o canal a crescer e acompanha todo esse conteúdo aqui de séries. Beleza? Então é isso, pessoal. Forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu, falou e até mais. Fiquem com Deus.